Proverbios capítulo 23 versículo 17, quem encontrou diga amém, amém irmão vamos lá, não tenha no teu coração inveja dos pecadores, se no temor do Senhor todo dia e terá porque deverás e haverás um bom futuro e não será frustrada a tua esperança, vamos ler de novo, não tenha no teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor perseverás todo dia, porque deverás e haverá um bom futuro e não será frustrada a tua esperança, graças a Deus, pode-se assentar, louvar-nos seja Deus, querido, estamos vivendo dias de pessoas frustradas, estamos vivendo dias de pessoas tristes, estamos vivendo dias onde pessoas estão abatidas, porquê? Porquê? Porque colocaram a sua esperança em determinadas coisas, colocaram a sua esperança em determinadas coisas e a vida irmão, a vida ela é uma caixinha de surpresa, a vida ela é uma caixinha de surpresa onde muitas das vezes as variáveis incontroláveis aparecem e as coisas não acontecem como nós queríamos que acontecessem, as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que acontecessem, não é verdade? Aqui então existem pessoas que são mais velhas do que eu, que são mais experientes do que eu em relação à vida, mas quantos de nós já não passamos por decepções na vida, já não passamos por tristezas na vida, já não passamos por problemas maus, já não passamos por dias difíceis, e hoje, querido, nós estamos vivendo dias onde as pessoas são muito imediatistas, o que é imediatista? As pessoas querem que as coisas aconteçam com muita rapidez, hoje eu posso pegar o meu celular, eu lembro que quando eu era criança, irmão, a minha mãe escrevia para a minha tia, minha tia mora em Guarulhos, e eu lembro que tinha que escrever uma carta, ela escrevia uma carta, e aquela carta, eu lembro que eu ia até lá na padaria Moretti, tinha uma caixinha de correio, eu colocava a carta dentro da caixinha de correio, e alguns dias depois, irmão, a carta chegava na casa da minha tia, aí minha tia, para responder, escrevia também uma carta, fazia a mesma coisa, colocava numa caixinha de correio, demorava alguns dias para a cartinha chegar, só que até a carta chegar, meu irmão, você nem lembrava mais do assunto, você nem lembrava mais do que tinha acontecido, porque demorava dias para algo acontecer, hoje a gente tem o celular, você pode pegar o seu celular, se você tiver crédito, pegar o seu celular, ligar lá para o Japão e falar com alguém no Japão, você pode fazer uma videochamada pelo WhatsApp, conversar com uma pessoa que está lá no outro lado do mundo, com certa rapidez, porque as coisas estão se tornando muito imediatistas, muito rápido, as pessoas elas querem ficar ricas do dia para a noite, não é verdade? Quantos de nós gostaríamos de sair e tropeçar numa mala de dinheiro ali na rua, não é verdade? As pessoas são muito imediatistas, as pessoas elas querem que as coisas aconteçam com muita rapidez, mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte, ó, ser no temor do Senhor todo dia, e você terá um bom futuro em nome de Jesus, aleluia, o que é o futuro? O futuro é algo que nós não conhecemos, o futuro é algo desconhecido, o futuro ele é o amanhã que ainda não existe, mas aquilo que nós plantamos hoje, certamente influenciará no nosso futuro, ah, mas eu já tenho 40 anos de idade irmão, quando você tiver 40, você que tem 40, com 41 vai ser o seu futuro, ah, mas eu tenho 60, ei, com 61 será o teu futuro, independente da idade que você tem, Deus tem um futuro para a tua vida em nome de Jesus, Deus não está preocupado com a idade que você tem, Deus não está preocupado com a sua cor, Deus não está preocupado com o dinheiro que você tem, eu quero te dizer uma coisa, se você ser no temor do Senhor todo dia, ele vai ter um futuro glorioso para a tua vida em nome de Jesus, e você viu o que a Bíblia diz, deverás de ter um bom futuro e a tua esperança, o que é esperança? Esperança e fé apontam para o mesmo caminho, esperança é acreditar em algo, é você acreditar em algo, e a tua esperança não falhará, está dizendo que aquilo que você acredita não vai falhar, se você ser no temor do Senhor, presta atenção, Salmo 73 fala de um homem chamado Azaf, Azaf era um homem que teve experiência com Deus, era um homem que teve relacionamento com Deus, é um homem que vivia com Deus, mas a Bíblia diz que em determinado momento da sua vida, ele começa a olhar para a vida do ímpio, e quando ele começa a olhar para a vida do ímpio, a Bíblia diz assim, que os seus pés quase se desviaram, a Bíblia diz que os seus pés quase se desviaram do mal, porquê? porque ele começa a comparar a sua vida com a vida do ímpio, querido, quando é irmão, que a inveja nasce, quando acontece a comparação, fala comigo, comparação, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a comparação é algo muito sério, e algo muito perigoso, sabe porquê? porque a vida do outro sempre vai ser melhor do que a sua, comparação é algo muito difícil, e as redes sociais cooperam muito para isso irmão, você está naquela segunda-feira difícil, aquela segunda-feira trabalhando pesado, aí você abre seu Facebook, hoje não é mais Facebook, hoje é o Instagram, vai lá, abre a sua rede social, e aí você começa a olhar, você vê, segunda-feira, três horas da tarde, você cansado de trabalhar, aí você vê uma pessoa lá na piscina, comendo churrasco e tomando uma coca gelada, segunda-feira, três horas da tarde, irmão, você fica desviado, não fica? você fala, meu Deus, eu estou aqui, estava na igreja ontem à noite, adorando a Deus, estou aqui aguentando desaforo de chefe, aí eu abro aqui meu celular, e vejo um ímpio, numa piscina, comendo churrasco, três horas da tarde de segunda-feira, tomando coca-cola, só que às vezes, aquela foto de domingo é de sábado, só que aí ele postou na segunda, porque as redes sociais, irmão, é isso, e aí você começa a comparar, você começa a dizer assim, olha lá, por que a vida dele é melhor do que a minha? por que a vida dele é mais, parece ser mais saborosa do que a minha? olha lá, o rapaz foi para a praia, eu não fui, ei irmão, olha lá, o rapaz está comendo picanha, eu não estou, olha lá, o rapaz tirou foto disso e daquilo, porque as redes sociais só postam coisas boas, né? tem aqueles que são mais depressivos, colocam aqueles textão grandes, chorando a vida inteira, mas na maioria do todo, as pessoas só colocam coisas boas, fotos em praia, foto em piscina, fazendo, comendo carne, com os amigos, né? só postam coisas boas, e automaticamente, nós como seres humanos, fazemos a comparação, e a comparação é algo perigoso, porque quando você compara, você abre a brecha para que a inveja entre, presta atenção nisso, olha como isso é sério, quando você compara o seu carro com o carro do outro, mas por que ele tem aquele carro mais bonito do que o meu? você abre a brecha para que a inveja entre, e a Bíblia diz assim, não tenha inveja do ímpio, meu irmão, o Salmo 73 que eu disse, eu estou falando de um homem que tinha experiência com Deus, Azaf, era alguém do louvor, Azaf era alguém, querido, que sabia, que conhecia a palavra de Deus, Azaf era alguém que tinha intimidade com Deus, mas quando ele começa a comparar a sua vida com a vida do ímpio, a Bíblia diz que os seus pés quase se desviaram do mal, por isso eu venho aqui te dizer, querido, não tenha inveja do ímpio, não tenha inveja daquilo que ele tem vivido, Deus tem algo pleno para você, Deus tem uma história linda para você, Deus tem um futuro glorioso para você, e ninguém vai tirar isso da tua vida, em nome de Jesus, presta atenção, aí ele fala assim, meus pés quase se desviaram, até que eu entrei no templo do Senhor, e eu descobri qual era o fim deles, ah irmão, o final irmão do ímpio é diferente do final do justo, o final do ímpio não é o mesmo do final do justo, o ímpio, a Bíblia diz que ele vai arder no fogo do inferno, o justo vai morar ao lado de Deus, aleluia, ei irmão, e tem futuro melhor do que esse irmão, em nome de Jesus irmão, ei, hoje as pessoas podem estar vivendo uma vida melhor do que a tua, mas eu te digo, o futuro que Deus tem para você, é melhor do que aquilo que ele está vivendo hoje, em nome de Jesus, não compare a sua vida irmão, não compare, porque a comparação abre brecha para a inveja, e a inveja é algo perigoso irmão, a inveja, ela é estampada no rosto, sabia? quando uma pessoa tem inveja da outra, quando você chega para alguém e encontra uma coisa boa, a inveja aparece no rosto irmão, você pode perceber isso que eu estou te falando, quando a pessoa sente inveja da outra, a inveja aparece, sabe porquê? porque ela, o que é inveja? é desejar aquilo que o outro tem, não é desejar aquilo que o outro somente tem, mas é desejar aquilo mesmo que ele tem, eu não quero um carro igual o dele, eu quero o carro dele, eu não quero uma casa igual a dele, eu quero a casa dele, eu não quero um emprego igual a dele, eu quero o emprego dele, olha como a inveja é algo perigoso, a inveja, eu não quero uma esposa igual a dele, eu quero a esposa dele, eu não quero um marido igual a dele, eu quero um marido dela, dele não, irmão, mas ele corta, dela, Mas a inveja faz com que as pessoas desejem aquilo que é do outro Olha como a inveja é perigosa Só que aí Deus dá, aqui o texto, Ele dá a instrução Para que você venha a ter um bom futuro E eu quero te perguntar, quantos querem ter um bom futuro aqui, amém? Você quer mesmo, irmão, em nome de Jesus? Ele fala assim, ser no temor do Senhor todo dia Olha como é bonito, irmão Fala comigo, seja no temor do Senhor todo dia A Bíblia diz assim, irmão, que o inconstante, ele erra os seus caminhos e não alcança O que isso quer dizer? Que uma pessoa inconstante, ela não chega aonde Deus quer que ela chegue Um inconstante é aquele que cada dia quer uma coisa, irmão Você sabe que eu sou um pouco assim, sabe? Sabe aquela pessoa que ela quer ser tudo ao mesmo tempo? A minha mãe diz que eu tenho algumas pessoas próximas que são assim O inconstante é aquela pessoa que cada dia deseja uma coisa É aquela pessoa que começa o ano crente Começa o ano fervorosa Começa o ano cheio de promessas Chega no carnaval Ei, irmão, já vai dar uma sambadinha no carnaval Mas ela começou o ano crente Mas aí no carnaval ela vai dar uma sambadinha Já não está mais constante Aí chega no meio do ano, o frio chegou, irmão Aí quando o frio chegou, fica difícil sair de casa Aí é chocolate quente, é um chazinho dentro de casa É pegar uma novelinha das oito e berço, né? Como diz, dormir Aí chega mais para o fim do ano Se reaviva novamente Por quê? No fim do ano As pessoas começam novamente a fazer planos Começam a fazer projetos Começam a dizer que o outro ano vai ser diferente E aí as coisas vão melhorar E começam outra vez Mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte Ei Seja no temor do Senhor Todo dia Sabe o que ele está dizendo? Para você não viver numa gangorra espiritual Para você ser crente todo dia Para você temer a Deus todo dia Para você temer a Deus segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Temer a Deus O que é temer a Deus? Irmão, a Bíblia diz Até mais aqui Eclesiastes capítulo 1 Capítulo 1, versículo 7 O temor do Senhor É o princípio da sabedoria A Bíblia diz, querido Em Eclesiastes 14, versículo 27 O temor do Senhor é fonte de vida Gênesis capítulo 22 Deus diz assim para Abraão Abraão, pega teu filho Teu único filho E oferece ele em sacrifício A Bíblia diz que Abraão pega o seu filho E ele começa a subir um monte E quando ele está subindo um monte O seu filho fala Papai, mas eu não estou vendo aqui o sacrifício Fala, filho Um cordeiro para si, Deus proverá E quando ele chega lá em cima Abraão pega o seu filho Coloca o altar Coloca o seu filho em cima do altar Quando Abraão vai sacrificar o seu filho E o Deus fala Abraão Não precisa fazer isso Porque agora eu sei Que verdadeiramente Temes a Deus Olha só como é bonito Gênesis capítulo 22 Versículo 12 Abraão Não faça isso Porque agora eu sei Que você verdadeiramente Temes a Deus O temor a Deus Ele é provado Sabe como que isso é provado? Nas adversidades da vida Nas lutas da vida Os problemas que a vida te colocam Por isso querido Que a vida não é um mar de rosas Por isso que na vida existem problemas Por isso que na vida existem lutas Sabe por quê? Porque Deus está querendo Querido Provar a tua fé Deus está querendo Provar o seu temor Para saber se realmente Você teme a Deus ou não Se você realmente teme a Deus Num dia mau ou não Por isso querido Não abra mão Querido Dessa adversidade Não abra mão Desse problema Isso está vindo querido Para te aprovar E te fazer mais do que vencedor Em nome de Jesus Aí Deus vai dizer Ei Verdadeiramente Agora eu sei Que você temes a Deus Em nome de Jesus É só depois da prova Que você vai ouvir isso irmão Primeiro vem a prova Abraão Quero te provar Depois da prova Existe uma diferença De prova e tentação Tentação vem para destruir Prova vem para provar Para você ser aprovado ou não Deus não tenta ninguém Agora Deus prova o homem Deus ele está te provando Para saber se você pode Passar para uma nova fase Eu lembro que quando eu era criança Eu jogava videogame Não conseguia acompanhar Essa juventude Hoje tem uns jogos Muito difíceis de jogar Mas na minha época Era Super Nintendo Irmão Eu sou craque no Super Nintendo Mega Drive Eu sou craque nisso E a gente jogava videogame Para você passar de fase Você tinha que o que? Você tinha que ir até o fim Lutar contra o chefão Passar o chefão Para passar de fase O que Deus está querendo dizer Irmão Para que essa tribulação Ela vem Esse problema vem Para você passar de fase E ele te dizer Ei Agora eu sei Que verdadeiramente Você teme a Deus Você vai passar de fase Em nome de Jesus Amém? Você não vai viver Na mesma fase Que você vive hoje Você não vai viver No mesmo estágio Que você vive hoje Deus tem algo novo Para a tua vida Deus tem algo novo Para a tua casa Deus tem algo novo Para você Verdadeiramente eu sei Que agora você teme a Deus Então o que é temer a Deus Irmão? Temer a Deus Não é nada mais Nada menos Do que simplesmente Obedecer Obediência Obediência É fazer o que Deus Pede para você fazer Deus está falando Para você fazer Determinada coisa Faça Deus está falando Para você agir De determinado modo Haja Faça aquilo que Deus Está mandando você fazer Obediência Não é nada mais Nada menos Temer a Deus Não é nada mais Nada menos Do que obediência E a Bíblia diz Que obedecer É melhor do que sacrificar Melhor do que sacrifício Porque as pessoas Elas se sacrificam Achando que o sacrifício Vai atrair a atenção De Deus Mas o que atrai A atenção de Deus É a obediência Amém? Aí ele diz Se você quer ter Um bom futuro Se no temor Do Senhor Me obedeça Todos os dias E você terá Um bom futuro E não será frustrada A tua esperança Olha o que ele está dizendo Me obedeça A Bíblia diz assim Irmão Que existem dois caminhos Existe o caminho Da benção E o caminho Da maldição Fala comigo Benção Maldição Benção Maldição O que você escolhe Mais forte O que você escolhe A benção Ela só vem Na vida daqueles Que são Obedi Por isso que eu digo Irmão A gente sacrifica tanto A gente trabalha tanto A gente faz Tanta coisa Nessa vida E a gente ora Deus me faz isso Me faz aquilo Me faz aquilo Eu trabalho tanto Eu tenho trabalhado Tenho feito isso Tenho me sacrificado Mas se a gente Não obedecer Deus não vai fazer Por isso eu quero Te motivar Nessa noite Existem obedientes Aqui Amém Deus quer querido Deus quer em nome De Jesus Trazer uma benção Para todos os obedientes Aqui dessa noite Em nome de Jesus Irmão Você não vai sair daqui Do jeito que você entrou Mas olha Olha O pastor Semana passada O pastor Luiz Ele trouxe uma palavra linda Sobre princípios Irmão Para que a benção De Deus se realize Existem princípios E qual é o princípio? Princípio da obediência Se Deus Se você quer viver A benção de Deus Na tua vida E eu creio que você quer Você precisa obedecer A Deus Amém? E eu quero com você Nessa noite Entrar num ambiente profético Aqui nessa noite Querido Eu quero aqui Profetizar na tua vida Aquilo que Deus quer Para você Em nome de Jesus Que está em Deuteronômio Capítulo 28 Deuteronômio Capítulo 28 Fala sobre As bênçãos Decorrentes Da obediência As bênçãos Decorrentes Da obediência Aquilo que Deus Tem para os obedientes Será que dá para colocar Aqui no telão? Deuteronômio Capítulo 28 Glória a Deus Deixa eu perguntar Uma coisa para você Só para ver se você está ligado Benção ou maldição? Amém Eu vou perguntar isso De vez em quando Irmãos Para te acordar Benção Queremos benção Benção Olha lá Diz assim a palavra do Senhor Se atentamente ouvires A voz do Senhor Teu Deus Tendo cuidado De guardar Todos os seus mandamentos Que hoje te ordeno O Senhor Teu Deus Te exaltará Sobre todas as nações Da terra Benção ou maldição? Se ouvirdes a voz Do Senhor Teu Deus Virão sobre ti E te alcançarão Todas estas bênçãos Amém? Amém Querido Eu vou ler aqui Conforme eu for lendo No final de cada versículo Você vai dizer amém Amém? Isso é profético Para a tua vida Em nome de Jesus Irmão Diz assim a palavra do Senhor Bendito serás tu na cidade E bendito serás tu no campo Bendito o fruto do teu ventre E o fruto da tua terra E o fruto dos teus animais E as crias das tuas vacas E das tuas ovelhas Amém Bendito o teu cesto E a tua amassadeira Amém Bendito serás ao entrares E bendito ao saíres Amém O Senhor fará que sejam derrotados Na tua presença Os inimigos que se levantarem Contra ti Por um caminho Sairão contra ti Mas por sete caminhos Fugirão da tua presença Amém O Senhor determinará Que a bênção esteja Nos teus celeiros E em tudo que colocares a mão E te abençoará na terra Que te dá o Senhor Teu Deus Amém O Senhor te constituirá Para si Em povo santo Como te tem jurado Quando guardares os mandamentos Do Senhor teu Deus E andares nos seus caminhos Amém E todos os povos da terra Verão Que és chamado Pelo nome do Senhor E terão medo de ti Amém O Senhor te dará Abundância de bens No fruto do teu ventre No fruto dos teus animais E no fruto do teu solo Na terra que o Senhor Sobre juramento A teus pais Prometeu dar-te Amém O Senhor te abrirá O seu bom tesouro O céu Para dar a chuva A terra No seu tempo E para abençoar Toda a obra Das tuas mãos Amém Tem mais um pedaço Em cima e cima E não debaixo Se obedeceres os mandamentos Do Senhor teu Deus Sobre ti E te alcançarão Até aqui irmão Até aqui irmão Aqui ele começa a falar Da maldição Irmão Quanto vocês recebem Uma benção do Senhor Aqui amém Você vê irmão Você vê quanta benção Deus tem para nós Você vê quanta coisa Boa Deus tem para nós Irmão Tudo isso é fruto Eu te trouxe aqui Nessa noite Para te dizer querido Que não é mais tempo De sacrificar Mas é tempo De obediência E quando você Obedecer a Deus Querido Tudo isso que nós Lemos aqui Cansa Não cansa? Você vê como é Bastante coisa? Tudo aquilo ali Deus tem preparado Para a tua vida Em nome de Jesus A palavra de Deus É fiel E jamais Ela volta vazia Se eu honrar E bem dizer Ao meu Senhor Obedecer Eu comerei O melhor Dessa terra Em nome de Jesus Amém? Nós comeremos o melhor Dessa terra Em nome de Jesus Querido Deus tem coisas boas Para a tua vida Você lembra do Salmo 128? Agora vem na cabeça Salmo 128 Salmo 128 diz assim Bem-aventurado O homem que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Do trabalho de tuas mãos Comerás Ó Bem-aventurado O homem que teme O homem que obedece Ao Senhor E anda nos seus caminhos Do trabalho de tuas mãos Comerás Feliz serás E tudo te irá bem Amém? Tua esposa No interior da sua casa Será como videira frutífera Teus filhos Como rebentos Da oliveira Roda na tua mesa Eis que será abençoado O homem que teme Ao Senhor O Senhor Te abençoe Desde Sião Para que veja A prosperidade De Jerusalém Durante os dias Da tua vida Veja os filhos De teus filhos E a paz Sobre Israel Olha quanta coisa boa Para o obediente Você viu irmão Quantas bênçãos Deus tem Para aquele que obedece Quantos entenderam A palavra Amém? Fica de pé comigo Por gentileza Em nome do Senhor Deus tem um futuro De bênção Para você Amém? Deus tem um futuro De graça Para a tua vida Deus tem um futuro Querido Glorioso Para você Um futuro Que você nem imagina Um futuro Que você nem Ah irmão A Bíblia diz assim Que aquilo que o homem Não viu Aquilo que o homem Não ouviu E que nem subiu No seu coração É o que Deus Tem preparado Para aqueles Que amam E buscam A sua face Meu irmão Se você busca A Deus Se você obedece A Deus Deus tem algo Que homem nenhum Ainda viu Para você Deus tem algo Querido Que mulher nenhuma Ainda recebeu Deus tem para você Mulher Deus tem sonhos Para fazer na tua vida Que pessoa nenhuma Ainda viveu Que pessoa nenhuma Ainda experimentou Sabe por quê? Porque Deus não Copia a história Deus tem uma história Para cada um de nós Eu quero orar Pela tua vida Irmão Feche teus olhos Por gentileza Mas que você saia daqui Crendo Que a obediência Pode mudar a tua vida Que a obediência Pode mudar a história Dos teus filhos Que a obediência Pode mudar a história Da tua casa Que a obediência Pode mudar a tua vida Para o completo Senhor em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo De Deus Aqui existem vidas Oh Pai Sedentas Oh Pai Aqui existem vidas Oh Pai Que precisam de uma bênção Senhor faça Cada um que aqui está Oh Pai Viver todas as tuas bênçãos Oh Pai Conforme foi pregado E conforme foi ministrado Nessa noite Que a obediência Oh Pai Venha surtir efeitos Na vida da tua igreja Que a obediência Venha surtir efeitos Na vida do teu povo Oh Pai E que eles venham Viver aquilo que Homem nenhum ainda viveu Que eles venham Experimentar aquilo que Homem nenhum ainda experimentou Oh Pai Que eles venham Sentir aquilo que Ninguém ainda sentiu Porque eu sei Que o Senhor tem planos Projetos E portas abertas Para a tua igreja Em nome de Jesus Eu peço a ti Oh Pai Que as bênçãos do Senhor Oh Pai Venham sobre cada um Que as bênçãos do Senhor Venham sobre a tua igreja Que as bênçãos do Senhor Venham sobre famílias Que aqui estão sendo representadas Que a bênção do Senhor Venham sobre lares Que a bênção do Senhor Oh Pai Venham sobre famílias Que a bênção do Senhor Venham sobre a tua igreja Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Muito obrigado Você pode aplaudir ao Senhor Amém Graças a Deus Glórias a Deus Guarda essa simples palavra No seu coração Guarda essa simples palavrinha No seu coração A obediência Pode mudar a tua história Em nome de Jesus Amém Guarda essa palavra Por mais simples Que ela pareça ser Se você sair daqui E colocar em prática Certamente você vai viver Tudo isso que a gente leu aqui Amém Em nome de Jesus Eu quero louvar a Deus Querido Pela oportunidade Que nos foi dada Eu louvo a Deus Por a vida do pastor Osmir Durante esses dias Nós estivemos à frente Neste culto aqui Eu creio que foi bênção Para a tua vida Eu creio que Deus Nos abençoou Eu tenho certeza Que Deus tem muitas coisas Ainda para fazer Em nosso meio Amém Eu creio nisso Eu creio que Deus Tem coisas novas A cada dia para nós A Bíblia diz que nós vivemos Em novidade de vida Sabe o que é novidade de vida? É uma novidade A cada dia Irmão Deus tem isso para nós Amém Deus não quer que você Tenha uma vida medíocre Uma vida acomodada Mas Ele tem uma novidade Para você a cada dia Em nome de Jesus Amém Então eu louvo a Deus Para aquilo que Deus Tem feito em nossas vidas Eu louvo a Deus Para aquilo que Ele tem feito No nosso meio E eu sou grato a Deus Por a oportunidade Que nos foi dada Em nome de Jesus Amém Pastor Amém 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 Obrigado.